Eu finalmente consegui experimentar por mim mesmo A sua comida é tão boa quanto todos dizem, Effil Além disso, eu nunca pensei que você compraria uma mansão como essa aqui Você não estava na hospedaria, então te encontrar deu muito trabalho Era só perguntar através da rede de servos Mas era pra gente ter um reencontro emocionante Eu queria muito te surpreender Queria me assustar, é? Meu rei, será que poderia nos dizer quem é a bela senhora? Ah, é mesmo, eu acho que eu nunca vi antes Quem é ela? Ah, essa aqui é a... Desculpa, eu não cheguei a me apresentar, né? Na verdade, nós já nos encontramos antes sim Eu fui invocada ontem à noite O meu nome é Melfina É a princesa Isso mesmo, sou eu mesma Essa é a voz dela Ah, então você é Melfina mesmo? Sarah, me escuta Imagino que você não goste muito de mim O Lorde Demônio Gustavo era... Não tem problema Eu sei que é culpa do meu pai por ter perdido o controle E também eu sei que não foi você quem convocou aquele grande herói pra acabar com ele, né? Então eu não vejo problema nenhum Muito obrigada mesmo Eu já estava convencido De que o meu rei tinha trazido uma nova amante pra casa com ele Peraí, tá pensando o que de mim? Isso mesmo, eu sou a esposa oficial dele Não, gente, vai pra um quarto Deixa, mestre, eu limpo Valeu Meu rei Então... Não é não Para aí Para de rir Não é nada disso Não é nada disso A CIDADE NO BRASIL 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 COM LICENÇA TEM MAIS ALGUM LUGAR DOLORIDO NO CORPO DAS DUAS? NÃO EU TÔ ÓTIMA! O KELVIN ME CUROU DE TUDO! MAS EU ACHEI QUE ELE ESTAVA COM A CABEÇA BEM LONGE DAQUI É MESMO? NA MINHA OPINIÃO ELE DEVE ESTÁ PENSANDO NAQUIL QUE A SENHORITA MELL DISSE PRA ELE SOBRE OS GRANDES HERÓIS? É! O MESTRO TAMBEM FUE INVOCADO DE OUTRO MUNDO ELE DEVE TER UMA OPINIÃO SOBRE ISSO QUE NÃO ENTENDERÍAMOS AH! OI, MEU SENHOR! ISSO É CHOCOLATE? NÃO SAI ENFIANDO COISAS NA MINHA BOCA! AH, NÃO RECLAMA! E AÍ! VOCÊ NÃO ESTAVA SE COÇANDO PARA ME PERGUNTAR UMA COISA? AH, VOCÊ PERCEBEU ISSO, É? EU SOU A ESPOSA OFICIAL, NÉ? PRA COMEÇAR, PORQUE OS HERÓIS SÃO NECESSÁRIOS? BOA PERGUNTA! MAS ANTES DE FALAR SOBRE ISSO EU PRECISO DE EXPLICAR MAIS UM POUCO SOBRE O LORDE DEMÔNIO O LORDE? ENTÃO VOCÊ TÁ FALANDO DO PAI DA SERA, É? ISSO TAMBÉM SE APLICA AO GUSTAVE MAS NESSE MUNDO, UM LORDE DEMÔNIO APARECE EM CICLOS REGULARES E ISSO NÃO PODE SER EVITADO NEM EU SEI TE DIZER COMO O PRÓXIMO LORDE DEMÔNIO IRÁ APARECER NESSE CICLO MAS TODOS OS LORDES DEMÔNIO POSSUIM UMA HABILIDADE ESPECIAL QUE É CHAMADA DE MARAPAPIAS HÁ DOIS EFEITOS NESSA HABILIDADE O PRIMEIRO, MULTIPLICA O MAL DENTRO DELES A PONTO DE DISTORCER A SUA PERSONALIDADE O SEGUNDO EFEITO É O QUE ANULA TODOS OS DANOS HÃ? É O QUE CHAMAM DE MODO DEUS PERMANENTE PERA UM POQUINHO AÍ, COMO A GENTE DERROTA ELES ENTÃO? É AÍ QUE ENTRAM OS GRANDES HERÓIS AS PESSOAS DE OUTRO MUNDO O PODER DELES É DE UMA NATUREZA DIFERENTE DE QUALQUER UM NESTE MUNDO E PODE NEUTRALIZAR A INVENCIBILIDADE DOS LORDES DEMÔNIOS AH, ENTÃO QUER DIZER QUE OS MEUS ATAQUES FUNCIONARIAM TAMBÉM NÃO VEJO NECESSIDADE DE CHAMÁ-LOS DE GRANDES HERÓIS NISSO EU CONCORDO COM VOCÊ MAS PRECISAMOS TRATÁ-LOS COM A POMPA ADEQUADA ISSO ATÉ QUE FAZ SENTIDO EU NÃO LEMBRO DA MINHA VIDA PASSADA E FOI POR ISSO QUE CONSEGUI ME ACOSTUMAR TÃO RÁPIDO COM ESSE MUNDO SÓ QUE ELES NÃO SÃO COMO EU DEVO FAZER O QUE VOCÊ MESMA JÁ FEZ COM ELES? TIRÁ-LOS DE SEU MUNDO E FORÇÁ-LOS A SEREM HERÓIS? OLHA, SE VOCÊ NÃO TIVER MUITA CERTEZA SE DEVE INVOCAR ALGUÉM DE OUTRO MUNDO OU NÃO RECOMENDO UMA INVOCAÇÃO DE REENCARNAÇÃO INVOCAÇÃO DE REENCARNAÇÃO? TEM DOIS JEITOS DE INVOCAR ALGUÉM TELEPORTÁ-LOS PRA CÁ OU ENTÃO REENCARNÁ-LOS AQUI QUAL É A DIFERENÇA? O MELHOR JEITO DE EXPLICAR ISSO É ASSIM O TELETRANSPORTE TRAZ UMA PESSOA AINDA VIVA PRA CÁ ENQUANTO A REENCARNAÇÃO INVOCA A ALMA DE UM MORTO E RECONSTRÓI SEU CORPO DO ZERO AQUI NESTE MUNDO EU JÁ ENTENDI ENTÃO OS GRANDES HERÓIS FORAM TELETRANSPORTADOS E EU REENCARNADO A REENCARNAÇÃO EXIGI UMA QUANTIDADE ENORME DE MP NÃO É O IDEAL QUANDO SE PRECISA INVOCAR VÁRIAS PESSOAS COMO OS HERÓIS POR OUTRO LADO É POSSÍVEL INVOCAR UMA ÚNICA PESSOA PESSOA PODEROSA COMO VOCÊ E TAMBÉM DURANTE A REENCARNAÇÃO VOCÊ PODE SELECIONAR AS HABILIDADES E VANTAGENS QUE QUISER E COMO O CORPO É RECONSTRUÍDO A APARÊNCIA E IDADE TAMBÉM PODEM MUDAR QUÊ? TÁ DIZENDO QUE A MINHA APARÊNCIA FOI... PODE FICAR TRANQUILO A SUA APARÊNCIA NÃO MUDOU NEM UM POUQUINHO MESMO ESSAS MUDANÇAS FÍSICAS REQUEREM PONTOS DE HABILIDADE TÁ BOM POSSO RELAXAR AGORA EU NÃO USARIA PONTOS PRA ISSO QUER SABER O QUE EU ACHO DISSO TUDO? QUE VOCÊ TERIA MENOS OBJECÕES A UMA INVOCAÇÃO DE REENCARNAÇÃO E EU POSSO ESCOLHER A ALMA QUE VAI REENCARNAR? NÃO A ALMA É ALEATÓRIA NÃO PRECISA SE APRESSAR PARA CHEGAR A UMA CONCLUSÃO MAS VOCÊ SÓ VAI TER UMA CHANCE NÃO TEM NENHUM LIMITE DE TEMPO PRA ESSA TAREFA FIQUE À VONTADE PRA PENSAR COMEU TUDO? EI, PESSOAL VOCÊ PARECIA ESTAR TÃO EM DÚVIDA ENTÃO EU NEM IMAGINEI QUE VOCÊ TOMARIA SUA DECISÃO TÃO RÁPIDO ASSIM EU AINDA NÃO TENHO TANTA CERTEZA MAS VOU PELO MENOS TENTAR EU FIZ UMA PROMESSA AO GERARDE E É SEMPRE BOM TER MAIS GENTE PRA AJUDAR BOM, SE EU NÃO CONSEGUIR LIDAR COM ISSO VOU DESCOBRIR QUAL É O MEU LIMITE HMM ESSE QUE É O NOSSO REI EU VOU FICAR FELIZ EM TER MAIS PESSOAS PRA TREINAR ELI, LUCA EU DISSE A VOCÊS DUAS QUE O NOSSO MESTRE É UM INVOCADOR NÃO FOI MESMO? A INVOCAÇÃO QUE ELE TÁ PRESTES A FAZER É MUITISSIMO ESPECIAL PEÇO DISCRIÇÃO DA PARTE DE VOCÊS CONTE COM A GENTE, EMPREGADA CHEF TÁ EU POSSO DEIXAR A PESSOA QUE EU RENCARNAR DECIDIR COMO ELA QUER VIVER? SIM, É CLARO QUE PODE AGORA PREPARE-SE PRA COMEÇAR TÁ PRIMEIRO, PODEM VOLTAR AQUI MESTRE, PRA SE RECUPERAR TÁ AGORA O MEU EMP TÁ MAXIMIZADO MEL, MANDA VER TUDO BEM VOU COMEÇAR A INVOCAÇÃO DE REENCARNAÇÃO COM DIREITO DADO POR MINHA GRAÇA VOCÊ DECIDE O NÚMERO DE INVOCADOS E A QUANTIDADE DE MANA QUE VAI USAR DEIXA SOBRAR UM PONTO DE EMP E QUERO QUE VOCÊ INVOQUE UMA ÚNICA PESSOA SE VOU FAZER ISSO, QUE SEJA FORTE OS PREPARATIVOS FORAM FEITOS COMEÇANDO A REENCARNAÇÃO TEMORADO 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 TEMORADO, NÉ? DEVE SER A INDECISÃO PRA ESCOLHER A HABILIDADE A pessoa passa por isso? Então deve levar um bom tempo. Eu passaria um dia inteiro só escolhendo. O tempo flui de forma diferente naquele lugar. O que tá rolando? Já se decidiu. E vejo que a pessoa preferiu não mudar a idade e nem aparência. Além de... Além de... Bom, você vai ver pessoalmente. Uma criança? Onde eu tô mesmo? Eu vou começar dizendo olá. Eu me chamo Kelvin. E sou um aventureiro. Um aventureiro? Muito prazer. Eu me chamo... Zayaki Ryu, tá bom? Ryu, é... Então é tudo verdade mesmo. Porque o anjo me disse que eu encarnaria em outro mundo. Mas que anjo? É um dos meus subordinados que deixei no comando. Eu fui o responsável pela sua reencarnação aqui. Primeiro, preciso me desculpar por reencarnar você dessa maneira. É só que... Então foi você quem me reencarnou? Foi. Isso mesmo. Então obrigada. Hã? É muito obrigada mesmo, tá? Ah, não abre o berreiro não, garota! Ah, não chora! Eu já pedi desculpa! Oh, meu rei. Você tem habilidade de fazer garotas chorarem quando te conhecem? Eu acho que eu não tenho nada disso não. Ué? Ryu? A reencarnação parece ter deixado ela esgotada. Mas ela ainda é só uma criança. Tem certeza que ela é uma grande heroína? Fique tranquilo. Ela é a melhor invocação possível. Você usou todo o seu MP. Entendi. Que isso? O que foi, mestre? Parece que essa invocação fez ele esgotar toda a sua mana. Acorda, mestre! É isso mesmo. É que eu reencarnei, não foi? É isso mesmo. Que incrível, eu não acredito Eu tô correndo O cheiro da grama Bonitão, né? Oi, Kelvin Ah, então Eu também fiquei surpreso quando cheguei Só que eu não tenho como me lembrar da minha vida passada Kelvin, você também reencarnou? É Pelo que eu fiquei sabendo A minha morte só aconteceu por causa do erro de um deus Eu tive muita sorte de reencarnar Mas usei as minhas lembranças pra aprimorar as minhas habilidades Uau, isso também é possível? Assim que eu reencarnei nesse mundo Eu não sabia o que fazer Mas fiquei muito empolgado com isso Ah E só consegui chegar até aqui com a ajuda de muita gente Legal E com isso fiz bons amigos Eu continuei lutando muito Quando de repente eu acabei virando o melhor aventureiro ranquear de toda a cidade Que incrível Então eu tô em outro mundo mesmo, né? Só que diferente de mim Você ainda se lembra de tudo, né? Eu te trouxe só pra satisfazer o meu ego Mas se não quiser Eu não vou te forçar a ficar É claro que eu quero ficar É que passei toda a minha vida muito doente Eu não podia sair nem frequentar a escola Minha única diversão eram romances de aventura Pra mim, que só podia ver o mundo através de uma janela pequena Isso era a única coisa que me reconfortava Então, quando eu morri Eu me perguntei qual era o sentido da minha vida Então Graças a você, Kelvin Eu posso viver de novo E com esse corpo saudável Eu posso ficar de pé Desse jeito aqui Eu posso correr E até me aventurar Então, por favor Você pode me levar junto nas suas aventuras? Isso ajudaria muito Mas você não quer pensar melhor? Não Eu não quero Quero fazer isso porque sou grata a você E quero te retribuir Tá certa disso? Sim Escuta Parece que ter cabelo preto é raro por aqui É mesmo? Então, eu tive uma ideia Vou dizer que você é minha meia-irmã Que veio de uma terra diferente pra me procurar aqui Que tal? É o quê? Eu vou ser sua irmã? Ah Não Gostou? Nada disso Pra mim tá ótimo Eu era filha única Então eu adorei isso Agora, se é assim Como é que eu vou te chamar, hein? Irmãozão Irmão Maninho Mano Ou só irmão mais velho Ai, que tal assim? Acho que tá bom Irmão Kelvin Que tal Irmão Kelvin? Ótima ideia Isso é coisa de irmã Mas agora escuta Eu tenho um pedido pra te fazer E qual é? É que o seu nome é parecido com o de um homem desagradável que eu conheço Se der, queria que você mudasse É mesmo? E o que você acha de Rion? Isso não é muito diferente É que eu costumava ficar fantasiando que estava vivendo no mundo das minhas histórias E eu sempre escolhia usar o nome Rion em todas elas Então acho que é a melhor escolha possível Entendi Seja bem-vinda A esse mundo de fantasia De espadas tilintando e de feitiços Nós temos muito a fazer É que eu estou a fazer É que eu estou a fazer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto